A dica que eu dou pra você é usar o tecido em algodão. Por que algodão? O algodão é uma fibra natural. Quando você tá usando fibras naturais, elas vão absorver a cola que você vai tá colocando. Porque, vocês já sabem, né? Eu adoro uma cola. Então, nós vamos tá usando cola branca sem diluir. Aquela bem grossinha, pro nosso tecido ficar bem aderido à cúpula, tá? A nossa cúpula de abajur, que pode ser uma cúpula nova ou pode ser uma cúpula usada. Aí vocês pensam, ah, eu tenho a minha casa toda escura. Eu vou ter que comprar cúpulas claras pra fazer esse trabalho? Não. Não necessariamente. Se você usar um tecido bem grosso, claro, você vai tá clareando e remoçando a sua casa. Então, vamos começar? Vamos lá. Tá aqui o nosso tecido, tá aqui a nossa cúpula. Qual é o pulo do gato pra fazer o trabalho funcionar? É ver que a cúpula é cônica. Então, o tecido não vai ser usado reto. Ele vai ter uma virada. Se você trabalha com costura, você vai ver, é mais ou menos um godê que você vai tá fazendo. Então, vou mostrar. Olha só. A gente vai colocar aqui e você vai vir... Ops! Aqui. Vamos lá. E a gente vai virar. Ó lá. Ele vai virar e vai encapar. Vai ser assim. Então, o consumo do tecido é alto. Vamos posicionar. Como a gente não vai colar desse lado, nós vamos colar do avesso. Tá aqui. Nossa cola branca. Camadas generosas de cola. Pra fazer com que isso fique bem grudadinho. Dura em toda a extensão da sua cúpula. Dando bastante atenção aos cantos. Nunca esqueça dos cantinhos. Eles são aqueles traiçoeiros que podem desfazer o seu trabalho bem no meio da sua festa e deixar com uma cara de mal arrumado. Então, coloca bastante cola no canto, nas finalizações, pra fazer com que fique perfeito. Parece que saiu do tapeceiro. Vamos lá. Bastante cola. Em toda a extensão. Rapidinho. Aqui. Não precisa ser super uniforme. Trabalhando. Essa cúpula que eu tô trabalhando é uma cúpula de TNT. Que é um tecido bem fininho, que eles chamam de não tecido. Você vai encontrá-la numa... Sim. Qualquer lugar, ela é uma das mais baratas. Então, se você quiser mudar o estilo dos abajores da sua casa, você vai na cúpula de TNT. Ok. Terminei aqui com a minha cola. A minha cúpula tá toda coladinha. Vamos colocar o tecido aqui na diagonal. Lembre-se de deixar uma sobra na parte superior e uma sobra na parte inferior do seu trabalho, porque depois é onde você vai cortar pra fazer o acabamento. Então, vamos lá. Enrola, enrola, enrola. Está enrolada a sua cúpula. Perfeita. Com a sobra na parte de baixo e com a sobra na parte de cima. Esperou secar a cúpula, o que vai acontecer? Você vai ficar... Aqui, essa aqui, eu peguei uma seca. Pra mostrar já pra vocês. Que tá sequinha, durinha. Eu tô com a parte superior sobrando e com a inferior. Antes de qualquer coisa, eu vou terminar aqui o acabamento do tecido. Então, nós vamos pegar a nossa cola branca e passar. Cola branca é uma coisa que você não deve se preocupar, porque depois de seca, ela fica transparente. Vamos fazer uma dobra bem delicada. E colar o tecido no acabamento da cúpula. Aqui fica um pedacinho. Aqui a gente cola também. Colado. Certo? Vamos com a nossa tesoura cortar o excesso. O excesso a gente vai cortar tanto na parte superior, quanto na parte inferior da sua cúpula de abajor. Vai deixar um pedacinho pra encapar. Lembra? Lembra dos seus tempos de escola? Vai encapar o caderno, vai encapar a cúpula. Tem que deixar uma dobrinha. Vamos cortar a parte inferior. Também. Do mesmo forma. E eu vou só mostrar qual que é um segredinho pra trabalhar com superfícies circulares. A gente vai dar uns piques. Pequenos piques. Aqui. Que vão facilitar a nossa dobra. Ok? Feito isso, eu já tenho uma terminada aqui, colada, pra mostrar pra vocês como vai ficar. Vai ficar o superior dessa forma e o interno da sua cúpula vai ficar assim também. Você tá vendo que tem toda uma rebarbinha? Tem, né? O que nós vamos fazer? Pra dar um acabamento primoroso, nosso estilete, bem afiado. E a gente vai cortando o tecido, pressionando. E os nossos pedacinhos... Olha lá. Eles vão desmontando na nossa mão. E a gente fica com um acabamento bem bacana, bem profissional, que a luz não vai acabar mostrando. Viram só? Você não acreditava que era tão fácil assim, não é? Pra fazer essa cúpula reciclada, vamos lá. Você vai precisar de uma cúpula, de um tecido de algodão estampado, de um pincel chato e de cola branca, sem diluir. E aí